Era mais ou menos dezembro de 2020, quando eu no meio da pandemia não conseguia pensar em outra coisa. Podia ser no banho, na cama, na cozinha, era de trabalho. O tempo todo eu só conseguia pensar nela. Na picada. No meio de uma quarentena maluca, cheia de altos e baixos, eu só queria sentir aquela coisa dura entrando em mim e despejando o líquido. Eu confesso, eu sou um tarado por vacina. Mas a minha história não termina aqui. Eu vou te contar tudinho.